O Criciúma foi eliminado nos pênaltis na segunda fase da Copa São Paulo e de Futebol Júnior. No tempo normal, o placar foi de 1 a 1 com o Itaperense. E nas penalidades, o time da casa levou a melhor por 4 a 3. Já o Havaí garantiu a classificação com uma goleada de 6 a 1 sobre o trem do Amapá. Os dois primeiros gols foram antes dos 5 minutos jogados. O Leão entra em campo amanhã pela terceira fase contra o Agua Santa. E a Chape também avançou na Copinha. Com gol de Busato e com assistência de Foguinho, o artilheiro do Verdão, a Chapecoense garantiu a classificação com a vitória por 1 a 0 sobre o Real do Distrito Federal. E agora vai encarar o Grêmio, amanhã pela terceira fase.